E aí, galerinha? Antes de tudo, deem seu like, se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. E aí, pessoal? Bom, hoje o Jesueiro vai falar de um jogo novo que lançou na Play Store, o jogo Repórter. Vou até virar o Repórter da Globo, da SBT, só que não. Então, sem mais nem menos, vamos partir para o nosso gameplay. Bom, galerinha, vocês que gostam de jogo de terror, jogo de susto, que aparece capiroto, satanás, é, satanás, é, pode baixar que vocês vão gostar. Então, vamos começar a nossa jornada. Investigação. Carregando. Já começa com o cara caído no banheiro. Com uma respiração dessa, eu não sei se o cara está com medo ou se o cara está com asma, né? Eu ia logo mandar ele para o médico. Vamos lá. Capítulo 1. Ai, caramba! Já tomei aqui o primeiro susto, gente. Sei que bicho é esse que apareceu ali na porta. Esse barulho esquisito, né? Dá a impressão que o cara está com dor de barriga, né? Não está se segurando. Tem nada para fazer aqui, né, gente? Não estou conseguindo fazer nada aqui. Opa! Eita! Papelzinho perguntando quem eu sou. E perguntando por que eu estou aqui. Rapaz, eu não sei. Se eu estou no banheiro, eu acho que é o que eu quero fazer minhas necessidades. Celular tocando. O número que você tem acertado não está em serviço. Esta é a gravidade. Hum, agora sim a gente tem luz para iluminar o nosso caminho, né? Vamos tentar explorar bastante aqui o ambiente. Dá para abrir a porta. Ah! 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 É isso, gente. Começou o susto. Vai! Gente, essa música é sinistra. A música dá um medo do caramba, viu? Livros. Uma televisãozinha aqui. Smart, né? Todo mundo tem na sua casa. Uma coisinha básica. Opa! Opa! Escrituras na parede. Sai fora, capiroto! Opa! 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 Ai! Merda! Me assustei. Gente, isso dá um susto. O pior é que eu sabia que ia disparar, mas o coração não está preparado para isso. Opa! 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 A porta está fechada. Hum, vamos ver o que é isso. Tem alguma coisa aqui para a gente explorar. Rapaz, o que tem de livro nessa casa, eu hein, o povo deve ter tudinho passado no Enem, viu? Passou direto no Enem. Porta, essa é a porta do banheiro, a gente já foi ali. Para cá. Passar correndo de um cômodo para o outro, para o capiroto não me pegar. Não tem nada nesses cômodos, tudo vazio. Como é que dá para abrir aqui? Que isso, cara? Escritura nas paredes. Porta está fechada. Passa correndo, passa correndo. Isso, cara. Olha o corredor que eu não quero. Passa correndo. 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 E aí Opa, vamos ver Papel, né? Surgi sangue, escritos números 40, 80, 20 e 30 Um cofre aqui, acho que vai ter que usar esse Opa, vamos ver Opa, vamos ver Opa, vamos ver Opa, vamos ver Ah, tô pegando uma 6, tô pegando uma 6 40, 80, 20 Agora tem que ser pro lado esquerdo 30, bora 30 Agora Uma chave, o que é isso? Bom galerinha, é isso Eu vou ficar por aqui, que eu não tô mais gostando desse jogo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou Falou